Olá, turma! Tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Vanessa Lóio, como vocês já devem conhecer. Sou professora de língua portuguesa da rede Jaboatã nos Guararapes. E hoje nós vamos continuar nossos estudos dentro do gênero História em Quadrinhos, ou se preferirem, HQ. Na aula de hoje, em especial, a gente vai ver como os elementos da narrativa, que a gente já estudou em outros gêneros textuais, como, por exemplo, no romance e no conto, vão estar presentes na História em Quadrinhos. Vamos juntos? Antes, vocês devem estar lembrados que eu passei um desafio na aula anterior. Um desafio bem simples, concordam? Vamos ver juntos? Ou melhor, vamos relembrar juntos? Na primeira questão, eu perguntei para vocês se essa historinha aqui de Maria, cujo título em especial é Reclame, tinham dois elementos. O primeiro, quais são as características? Era a primeira resposta que eu precisava de vocês. E a segunda era, qual era o elemento de humor? Vamos juntos ver? Na primeira pergunta, que foi a mais fácil, vocês poderiam responder algumas alternativas, algumas questões do tipo. A alóio é uma história em quadrinhos que utiliza linguagem verbal e não verbal. A alóio é uma linguagem, a narrativa que está sendo utilizada, uma sequencialidade de quadrinhos. A alóio tem uma pontuação diversificada. A alóio tem a presença constante de diálogos, entre outros características. E na questão do humor, que foi o segundo elemento que eu perguntei, esse aqui sim, é um pouco mais difícil, mas a gente consegue entender muito bem, se a gente prestar atenção, que a amiga de Maria acordou super feliz. E que a Maria, que já costuma reclamar sempre, fez todo um discurso de que era importante reclamar. E o que é que essa amiga acaba fazendo? Reclamando. Então, o humor está presente justamente nessa mudança de posicionamento da amiga de Maria. Um detalhe para vocês, o humor dentro do gênero histórias em quadrinhos, também na charge ou no cartoon, tem a ver não só com algo que seja muito engraçado, como também uma certa estranheza, uma certa modificação. Fiquem sempre atentos para isso. Uma mudança de comportamento. Algo que não era esperado, aconteceu. Nesse caso, não era esperado que a amiga de Maria mudasse de comportamento. E ela mudou. Vamos lá, juntos, para o nosso novo texto? Agora, eu peço que vocês vejam atentamente essa história em quadrinhos, que é chamada da HQ de Persepolis, da Majana Satrap. Satrap, perdão. Ganhou muitos prêmios. E observe aqui na tela como a narrativa vai sendo construída. Começa assim. Essa sou eu, com 10 anos de idade, em 1980. E essa é a minha classe. Como estou sentada no canto esquerdo, não dá para me ver na foto. Da esquerda para a direita, vai vir o nome das amigas dela. Gonais, Machil, Marim, Mina. Em 1979, aconteceu a Revolução, que depois foi chamada de Revolução Islâmica. Então, veio 1980, o primeiro ano em que o véu se tornou obrigatório nas escolas. Toma, minha filha. A gente não gostava muito de usar o véu, principalmente porque não entendi o motivo. Está muito quente. Em nome da liberdade, devolve meu véu. Só se você lamber meus pés. Buu, eu sou o monstro das trevas. Upa, upa. Na próxima página, continua assim. E também, porque antes disso, em 1979, a gente estudava numa escola francesa e laica, onde meninas e meninas ficavam juntos. E, de repente, em 1980, as escolas bilingües têm que fechar as portas. Perdão. Elas são símbolo do capitalismo mundial. Bravo! Sabe as palavras! Da decadência. Isso se chama Revolução Cultural. A gente se viu de véu e separada dos amigos. E pronto. Em toda parte, havia manifestações. Pró e contra o véu. Véu, 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 véu. Liberdade, 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 liberdade. Um jornalista alemão tirou uma foto da minha mãe numa dessas manifestações. Eu fiquei muito orgulhosa. A foto foi publicada em toda a Europa. E até uma revista iraniana... Perdão. E até numa revista iraniana, minha mãe ficou com medo. Você viu isto? Tudo bem, querida. Ela pintou o cabelo e usou óculos escuros por um bom tempo. Repetindo só o antepenúltimo quadrinho. E até numa revista iraniana, minha mãe ficou com medo. Uma história muito, muito, muito interessante. Quem puder, não deixe de procurar Persepolis para fazer leitura, para pesquisar. Ganhou muitos prêmios mundialmente falando. Vamos falar um pouquinho mais de Persepolis. Mas antes, como de costume, eu vou falar com vocês sobre um ponto específico, nesse caso, os elementos da narrativa, para a gente voltar para histórias em quadrinhos. Bom, toda história em quadrinhos vai trabalhar com uma narrativa. Ou seja, vai ter uma história que vai ser contada. Essa história, para ela ser contada, para ela ser narrada, ela vai ter que ter os elementos que são basilares para qualquer narrativa. Como assim, Lóio? Vamos lá, eu explico. Pensem em narrativas como conto, como, por exemplo, o romance que a gente já estudou. São narrativas que vão precisar ter os famosos elementos que vão dar toda a estrutura ao seu texto. Na história em quadrinhos, também encontramos tudo isso. Vamos ver aqui juntos quais são esses elementos? O primeiro elemento, gente, é o enredo, que nada mais é do que a própria história. que são os fatos que vão acontecer nessa história. Todas as ações. O segundo elemento, como vocês estão vendo aqui no telão, são justamente os personagens. Então, a gente viu na semana passada os personagens principais, os personagens secundários, dentro da tirinha, não, perdão, dentro da história em quadrinhos da Turma da Mônica. E agora, a gente vai ver em Persepolis também. Nós vamos ter a demarcação do tempo, qual foi o ano, quando é que ocorreu, qual foi o século, onde é que se passa a narrativa, já é o nosso quarto elemento, qual é o lugar dessa narrativa, e por fim, qual é o desfecho, qual é a finalização dessa narrativa. Também, a gente precisa relembrar alguns tipos de balões. Observem aqui. Nós temos cinco principais. Eu sei que vocês já conhecem muito eles, já devem ter feito várias histórias em quadrinhos na escola e fora da escola. Mas, eu preciso relembrar com vocês o primeiro balão, que é o balão da fala simples. Então, toda conversa é feita através desse balão, número um. Nós vamos ter o balão de fala duplo, que é o número dois. Nesse de fala duplo, gente, é quando os dois personagens falam a mesma coisa, no mesmo momento. Tá? No terceiro balão, que vocês estão vendo, que é em formatozinho de nuvem, vocês vão ter o famoso balão de pensamento. No quatro, o balão de grito, que vai ter essas extremidades triangulares. Vou fazer só uma observação, porque, às vezes, tem quadrinistas que não usam o balão de grito e preferem destacar a letra, usar a letra ainda maior, tá? Ou em negrito, com algum destaque. E nós temos, por último, o quinto balão, que é o balão de narrador, que foi muito presente na história de Persepolis, que a gente viu agora há pouco, e que a gente vai retomar agora. Vamos ver aqui juntos essas características? Primeiro, gente, nós temos o título desse capítulo, que é o capítulo chamado O Véu, em que vai explicar como é que o Véu ressurgiu na vida dessa cultura, e que, para Persepolis, não fazia parte da cultura dela, tá? Chegou como uma imposição, ela deixou isso bem claro. Então, a gente vai ter o capítulo do Véu destinado a essa explicação, e nós vamos ter o balão da narradora. Observem, ele é retangular. Quem é a narradora aqui? A própria Persepolis, ok? Nós temos o início da narrativa, em que ela se apresenta. Nós vamos ter também as personagens secundárias, que são suas amigas, que são também os manifestantes, que a gente vai ver logo mais. Nós vamos ter a demarcação do tempo, dentro do contexto histórico, que é o da Revolução Islâmica. Observem aqui que ela faz questão até de demarcar o ano, né? 1979. E ela vai explicar esse contexto da Revolução Islâmica, dentro desse capítulo. E também nós vamos ter a apresentação do conflito. Ou seja, qual foi o problema primeiro que está sendo discutido nesse capítulo, nessa história em quadrinhos? Ela vai dizer assim, então veio 1980, o primeiro ano em que o véu se tornou obrigatório nas escolas. Então, foi imposto. Primeiro conflito anunciado. E esse conflito vai aumentando durante toda a narrativa. Nós vamos ter balões de fala simples, nós vamos ter a utilização de planos diferentes, como plano geral e outras características, como agora o conflito histórico-cultural, com a demarcação de como era a escola dela, que era a escola laica, que era a escola francesa. Vamos ter a mudança de planos, enfocando essa tensão dentro da narrativa. O conflito vai ganhando força dentro dessa narrativa e os enquadramentos dentro da linguagem não verbal vai contribuir de forma decisiva para isso. Nessa última página, observem também que o conflito vai ser ampliado não só para o ambiente escolar, mas agora para o ambiente familiar. A mãe dela foi pega, foi tirada uma foto da mãe dela participando de uma manifestação contra o véu. Então, ela demonstra preocupação nessa página e eu já dou um spoilerzinho de leve que essa preocupação só vai aumentar. Tudo certo? Para essa questão de análise minuciosa de histórias em quadrinhos, de personagens, de enquadramento, eu pensei nesse seguinte desafio para vocês. Temos aqui duas páginas da HQB de Bianca Pinheiro. Eu fiz questão de cortar a cada página para que a gente pudesse ver bem tanto o texto como a linguagem não verbal. O texto escrito como o texto imagético. Prestem aqui atenção de forma cuidadosa, gente. Inclusive na presença das sombras. Até que chega no último quadrinho em que ela se apresenta. Olá, senhor! Você viu meus pais? Viu? Ups! O que está fazendo, filhote? Estou procurando meus pais. O senhor viu eles? Filhote, você não pode simplesmente entrar na caverna de um urso, acordar o urso e sair fazendo perguntas. Uou! É muito perigoso. Mas eu só quero achar meus pais. Clofte! Então, o senhor viu eles? Não? Hum... Ok! Então, obrigada pela atenção, senhor. Tchau! O que eu quero de vocês? Eu quero que vocês assinalem a alternativa correta sobre essa história em quadrinhos. Vamos ver juntos todas as opções? Na letra A, ela é composta por duas personagens. Um urso e uma criança. Letra B, as personagens estão no meio de uma cidade grande. Letra C, A HQ não possui uma narrativa sequencial e nem balão de fala. Letra D, o trecho mostrado só utiliza o recurso do plano geral, não tendo assim nenhuma mudança de plano. Qual é a alternativa correta? A gente vai discutir essa questão e muito mais na nossa próxima aula. Um forte abraço e até mais! Tchau!